Cidade de Bruxelas, na Bélgica, recebe os grandes nomes do cross country. Aí está a seleção australiana, que tem Georgia Clark como grande destaque. Aí está ela, número 816, é a favorita para esta prova de longa distância feminina. Benita Johnson, destaque da seleção australiana. Vejam como as corredoras com dificuldades para manter o aquecimento. Temperatura agora de 9 graus em Bruxelas, muita chuva. E a espera para a largada é realmente longa. Laura Kiplagat, corredora africana, ela agora se naturalizou holandesa. Aliás, o treinador dela é holandês, casou e obteve a cidadania holandesa. Estará representando o país nos próximos Jogos Olímpicos. A chuva não para, tudo pronto para a largada desta prova. E tem a presença de brasileira, Maria Lúcia Alves Vieira. Estará largando com o número 827. Maria Lúcia, única representante do Brasil nesta prova. 32 países participam desta prova. 150 corredoras inscritas. 150 corredoras inscritas. Desde 1991. Oito vitórias das corredoras do Quênia. E depois de muitos anos, surge uma corredora para desafiar as africanas. Está próxima aqui da nossa câmara. Benita Johnson, a australiana. Ela correndo ao lado já de duas etíopes. Igaierro Dibaba e Verxé Kidane. Temos neste grupo principal, português Helena Sampaio. Emílio Mordom, canadense, também está ali à frente. Voltando a competições. Britânica, Cat Butler. Vamos ali a portuguesa passando. Cat Butler bem ao centro. Concluídos dois quilômetros. Erqueso, da Etiópia, lidera. Tempo para a marca inicial. À medida que as provas vão acontecendo, a pista fica cada vez mais pesada. A grama vai desaparecendo. Mas isso não impede um bom tempo estabelecido, tanto pelas corredoras do continente africano, como a australiana Benita Johnson, que sozinha ali, encarando as grandes adversárias. Aí está ela. Pouco mais atrás, Didi Oliveira, da Sérbia e Croácia. Voltaremos a seguir. Estamos de volta com o Campeonato Mundial Cross Country. Você acompanha com o Marco Alfaro, aqui na ESPN Internacional. Esta é a prova de longa distância feminina. Temos na liderança a australiana Benita Johnson. Ao lado dela, a etíope Aieguerro Dibaba. Deve estar na primeira... na briga pela primeira posição. Vanesh Kidani. Um pouco mais atrás, vindo pela direita, Lora Kipla-Glat, representando a Holanda, bem aqui no lado direito. Ela que ganhou a cidadania holandesa. Com exceção da Kipla-Glat, que agora se naturalizou holandesa. Todas as corredores que vão à frente são africanas, com exceção da australiana Benita Johnson. Pouco mais atrás, vemos a canadense Emile Mordom, camiseta azul. Marca de 4 quilômetros. Aqui está a classificação. Benita Johnson da Austrália. Seguida por três etíopes e uma queniana. Junto com Benita Johnson, estão Dibaba, Kidani e Erkeso da Etiópia, assim como Alice Timbili, do Quênia. Timbili, uniforme vermelho, a queniana. As etíopes com o uniforme verde-branco. Já abrindo vantagem para este segundo grupo, que inclui a holandesa Laura Kipla-Glat e Eunice Dierpuri, do Quênia. Restam apenas quatro à frente, já que Teiba Erkeso, pelo jeito, aí está ela, acabou o gás. Portanto, a vitória vai ser definida entre Benita Johnson, da Austrália, Elisa Dibaba e o Erkeso Kidani, da Etiópia, e Alice Timbili, do Quênia. Estão as quatro. Timbili, do Quênia. A esquerda, uniforme vermelho, vai ficando para trás. O duelo agora esquenta entre a australiana e duas etíopes. Benita Johnson começa a acelerar, começa a abrir vantagem. Tenta acompanhá-la em erro, Dibaba. Dibaba em segundo, Vernesh Kidani em terceiro. Em plena forma física, Benita Johnson, as etíopes e quenianas que normalmente correm em grupo, em equipe. Benita Johnson, australiana solitária, agora abrindo 20 metros de vantagem. No tempo dela, ao lado direito do seu vídeo, 23 minutos e 56 minutos. Duas etíopes não conseguindo acompanhar o ritmo desta australiana. Benita Johnson. São os metros finais desta prova feminina de longa distância. Quarta etapa do campeonato mundial. Benita Johnson, agora já consegue ver a linha de chegada. Ela que tem o recorde mundial para a distância dos 3 mil metros. Benita Johnson, a líder no momento. É a reta final. A vitória vai ser da australiana. Colocando aí 100 metros de vantagem sobre a mais próxima adversária. Lá está a marca de 100 metros. E a vitória é de Benita Johnson, da Austrália. 27 minutos e 17. Alegar erro, Dibaba. Acelerando na segunda posição. Um pouco mais atrás, Vernesh Kidani. Aí está Dibaba. Kidani agora cruza a linha de chegada, seguidos pela queniana Alice Timbili. Quebrando o domínio das corredoras africanas. Benita Johnson, australiana, conquista o ouro nesta prova. Quinta posição, Teiba Erqueso, da Etiópia. Lora Kiplaglat, da Holanda, em quinto. Vemos a Emili Moror, do Canadá. Oitava posição para ela. Cat Butler vai cruzando. Aí está ela, Butler, da Grã-Bretanha. Décima primeira posição. Pouco mais atrás, Evit Oliveira. Sérbia e Montenegro. Liz Yellen, a Estada Grã-Bretanha. Margret Maury, da França. Na décima quarta posição. Brasileira, Maria Lúcia Alves Vieira, encerrou na oitagésima quinta posição. Momento de muita alegria para Benita Johnson, recebendo a medalha de ouro. E aqui teremos a premiação por equipes. Um grande resultado para a seleção britânica, lá do direito do seu vídeo. As garotas da Grã-Bretanha, que não contaram com a Paula Radcliffe, que é recordista mundial na maratona. E mesmo sem a presença da Radcliffe, as garotas da Grã-Bretanha conseguiram uma honrosa medalha de bronze. Opa, meu amigo. Não pode. Cuidado. Está a seleção do Quênia, na segunda posição. E, por mais um ano, o domínio das representantes da Etiópia. Iremos ao intervalo e voltaremos com mais uma corrida para você, aqui na ESPN.